Como é que é, Gegé? Espera, espera. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Olha a minha. Supertubos. Chegando em Supertubos. Junto com o Joãozão. Se já está assim, vai ficar oco. Vai ficar oco. Como é que funciona Supertubos, Gegé? Que eu ainda não surfei aqui. É entrar e pegar tubos. É entrar e remar, pá. Bom dia, bom dia, meus amigos, família. Hoje estamos aqui em Peniche. Supertubos. E só podia ser... Gegé Vital. Ah, valeu. E João Caldeira, Joãozão. Vamos pegar um tubo, rapaziada. Pintor. O homem veio logo das pinturas. Não tem jeito. Direto para a praia. Tem que ser. Logo apanhar um tubo. O que é que tu achas? Como é que estão as condições? É, tem ali uma esquerdinha. Vai dar uns tubos ali. Tem umas com bap. Olha aqui a esquerda. Olha essa esquerda agora. Uh, olha agora. Tá aqui, tá aqui. Oh ho ho. Tá aqui mal. Essa é fa bóra. Vai. Olha essa esquerda agora. A gente vai ver que o carro está animado. Uau, o que é 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 que é. Olha esta, olha esta! Esta vai mandar um pular! Olha ali! Acabei de sair da água, são umas 2 da tarde, a maré é totalmente seca. O Gegé e o João ainda estão lá dentro a curtir. Estão mais bodyborders do que surfistas, mas ainda dá para encaixar. Vou fazer uma sessão de filme agora, para apanhar umas ondas deles. Olha o João, o que é que aconteceu? O que aconteceu? Caí mano? Dizes que era para partir, olha aí o presente Para partir É... O mar é seca Mas valeu a pena ou não? Valeu a pena Apeito aqui Ai 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 Ixa Ixa Eu estou mais de mais tempo Ela não foi aquela onda para dobrar E agora estamos aqui onde as pranchas estão realmente feitas Cheio de piadas Olhem bem para isso Parece que é uma balinha pequenina que limosa E o Gegé Ele é sempre cheio de detalhes O Gegé tem que estar um milimetro, um litro, um zero zero ponto litro Vocês estão a ver ele está lá realmente afinar a prancha dele Até o último detalhe Porque ele é surfista profissional Ele precisa realmente do melhor equipamento E aqui é onde a magia acontece Dá para ver tudo isolado do chão Isso aqui que vocês veem É a resina A essência da prancha toda Que deixa a prancha estável e flexível Olhem aqui Esse baú cheio de resina Pois a prancha é laminada com essa resina E por isso está aqui Essa proteção no chão Porque aquela merda não sai do jeito nenhum Isso cola e cola e cola E assim parecem as salas de Sheik Geralmente totalmente fechadas, azuis E aqui a prancha ainda não laminada E assim parecem as salas de Sheik E aí Cinco minutos na prancha Olha, como vai ser? Vamos lá, vamos lá Vamos lá daqui Como? Vamos lá daqui já Na prancha Sim, vou levar Vou levar E depois resta Me cortar Duas pranchas Uma Eu já falei com o Miguel Para saber se era tranquilo Eu já disse que era Quase uma namorada Eu falei Para levar uma menina Para a água Uma 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 A partida? Sim, ela partiu E partiu parte de cima também Já foi a vida essa prancha A longarina partiu em baixo Partiu em cima Tipo Essa Já Para surfar vai quebrar Comer o sucesso do gajo Pequel Pequel Conhece o gajo? Conheço, conheço Estive há dois anos Em Super Tubes Num campeonato Estava o Pequel na praia O Gregório Uma data gajo E o Pequel estava sentado Um lado do Gregório E eu estava do outro É Pequel diz uma menina ao Gregório Gregório começa a rir como Oh caralho E o que é que foi? Ele diz Epá O gajo perguntou-me agora Se tu és único E eu ia para o Pequel E eu disse que sim E eu disse Olha lá Eu não pensasse Ela não pensou Que o Niko era tão velho E eu sim Então diz o Pequel Que eu não sei Que era tão preto também Pô Aliás O Pequel rios como Ao caralho O Niko é pau O Niko é pau O Niko é pau Eu vou fazer o teste dela A enviar vir Tá bom Faz-me as favores E hoje é dia de campeonato Aqui na Ericeira Que isso? Quem é? WSL? O que é? O Challenge C O que é? CT É Challenge Tour Sorry Estamos em Ribeira de Ilhas Estamos em Ribeira de Ilhas Que isso é gratuito Que isso ferreta A coisa É algo como O que é o que é? O que é? É uma pessoa que já entra A cabeça O que é? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL